O Almeiras lançou agora a nova camisa para a temporada de 2022. Confira aqui nesse vídeo os detalhes e muito mais. Bom pessoal, saiu agora a nova camisa do Palmeiras. Palmeiras e Puma lançaram ela e você vai ver tudo aqui nesse vídeo. Mas antes não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. O meu nome é Felipe Carvalho e aqui tem vídeo todos os dias. Começando pelo vídeo que a Puma lançou, aí está pessoal. O Palmeiras, o coração acelera, o olho mareja, a mão reza, o pé impulsiona, o ouvido apita, a garganta arranha, o pulmão berra. A rua pulsa, o rival agoniza, o comentarista ironiza, o cronista critica. A bandeira tremula, a cidade respira, a torcida resiste, de verde arrepia, de branco brilha. Arrancada eterniza, o passado inspira, o futuro à vista, quando surge o Palmeiras. A Puma sempre dando show no marketing aí, pessoal. Faz as camisas boas, mas o marketing da Puma sinceramente se iguala ou supera as camisas. Os vídeos da Puma são emocionantes sobre a história do Palmeiras, sobre os palmeirenses e sobre tudo. É muito bom. A Puma é muito bom no marketing. Eu gosto das camisas da Puma, mas também gosto muito do marketing, desses vídeos. O marketing da Puma é muito bom, pessoal. E sobre a camisa, vamos ver agora os detalhes, eu e você aqui nesse vídeo. Aí está, pessoal, essa camisa que lembra muito também dos anos 80, que tem a passão da jipe, etc. Deixa aí embaixo nos comentários o que você achou primeiramente, se você gostou ou não dessa camisa. Se você acha parecida ou não com a dos anos 80. Aí eu particularmente gostei bastante. Podemos aí aproximar a camisa e ver alguns detalhes que tem nela, né? Dá pra ver a gola branca, as mangas também branca. Gostei bastante, está aí também a camisa no escudo e etc. Gostei muito, pessoal. Vamos ver agora atrás. Bom, aí está atrás também, muito bonita. Eu gostei. Eu sinceramente gostei da camisa. Essa é a camisa verde, a camisa 1, número 1, né? Que usa normalmente jogando em casa e etc. Eu quero saber a sua opinião. É importante você deixar a sua opinião aí embaixo nos comentários. Gostou da camisa? Pensa em comprar. Vai comprar ou não? Tá? Não vai comprar. Abaixo nos comentários a sua opinião, se você vai ou não comprar, se você gostou ou não da camisa. Eu particularmente gostei muito da camisa. A verde com os detalhes brancos, a manga branca, a gola branca. Eu gostei. Mas você deixa aí embaixo nos comentários. É importante também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, aquele grupo de futebol, aquele grupo do Palmeiras. E se inscreva no canal e ative o sininho, que aqui tem vídeo todos os dias. Deixe seu like. Comente como eu falei a sua opinião. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima. E eu vou te palestrar.